Bate muito a fé, quer ver vencer no pé Escute o som do cantar, escuta o dedo ou não Na cura de amor, e a tristeza afastar Você que toca samba, você fica bem ensinada E o samba é de areia, e samba não tem parado O samba é de areia, e samba não tem parado O samba é de areia, e o samba é de areia Escute o som se resolver, deixa tudo no lugar Se você que toca samba, você fica bem ensinada Amor, você pode roubar, mas deixa um pouquinho pra mim Amor, você pode roubar, mas deixa um pouquinho pra mim Berner, 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 berner Berner, 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 no serviço de alto falando Ai, 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 ai... Que boi! Que roestuza, e o cara o super pasto não tem por, os braços de terrola Mãe era inteira, mas como eu queria que fosse madeira Existir juntos é do caroço, caroço, caroço Pra dizer que uma vez desse moço Cada um não é esse moço, nossa história é raiz É madeira, mas é o morro do pão da bandeira Que uma tempestade é feita a vida O que sabe o caroço não para O que sabe o caroço não para O que vale é o preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé Mãe abutando o rosto Ele faz os chãos profundos, ele quebra o pé A favela está nascendo no currículo O que? O mundo pode fazer Segura, 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 segura Está nascendo no rosto O mundo pode fazer Salta, vem, vai O que? 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 O que?